e mostrando para vocês um pouquinho as orquídeas floridas no momento e essa é uma jorge king e eu não gosto eu não sei o nome assim eu não gravo o nome das orquídeas essa é uma miltonia não quer focar a minha sapatinho continua florida ela está com três flores essa daqui é a minha se eu não tenho nada é a comanara ela não quer focar essa é uma é uma orquídea labiata que linda flor belíssima que está enraizada que eu fiz o replanto e mostrei para vocês no vídeo ela soltou raizinha ela continua desidratada que coisa mais linda essa flor ela já está florida já há mais de um mês ela está com algumas haste floral lindíssima, lindíssima essa amarela continua florida também já faz dias que ela está florida essa está com haste essa aqui está machucadinha, já está velha já está no final da floreção essa daqui olha isso aqui a raiz tem que ter tenho que replantar outra raiz tenho que replantar essa daqui também já está florida já faz dias que ela está florida e o arquidário está assim eu tenho que refazer um outro mas agora falta um pouco de tempo olha isso olha essas raízes após a chuva errada que deu o adubo também é bom ela está num pedaço de tronco pedaço de tronco está maravilhosa eu quero mostrar para vocês uma orquídea que floriu e eu percebi hoje de manhã que ela está florida olha que coisa delicada que coisa delicada essa plantinha o celular não está focando hoje o tempo está nublado com chuva não focou não focou não quer focar meu pé de pimenta esse pé de pimenta é pimenta essa pimenta aqui ela é ela é ela é muito forte tem essa daqui que é a a pimenta dedo de moça e o meu pé de pimenta biquinho olha isso daqui cachos e cachos de pimenta eu plantei nesse vaso de concreto está linda maravilhosa muito bonita minha pimenta quero mostrar também para vocês a minha suculenta que floriu é a primeira vez que ela dá flor depois que eu coloquei ela para o sol ela começou a dar flor é linda essa planta mas ela tem um perfume muito fedido é a segunda flor que ela dá e aqui já vai sair mais duas flores então estou bem feliz com ela apesar que ela é ela tem um cheiro um mau odor mas ela é uma planta muito bonita olha isso está carregadinha de jabuticaba olha isso está carregadinha de jabuticaba termina a fruta já começa e encher de novo uma delícia essa jabuticaba ela é bem doce bem doce mesmo pessoal o vídeo foi esse espero que vocês gostem até a próxima e aí e aí Vamos lá.